Olá, caros alunos, bem-vindos à nossa sétima aula. O tema da aula de hoje são os convênios e parcerias na administração pública. O que é um convênio administrativo? Um convênio administrativo é um contrato administrativo? Não. O convênio administrativo é um acordo de vontades entre a administração pública e outras pessoas estatais de esferas distintas ou organizações de direito privado sem fins lucrativos, idôneas, que têm como objetivo primordial a satisfação de determinado interesse público. O convênio administrativo é um acordo de vontades entre a administração pública e particulares para que o interesse público, um determinado projeto social, seja executado. É possível a gente fazer convênios entre as esferas de administração pública, então entre o governo federal e estadual, entre o governo estadual e municipal, para que a gente aplique na prática algum tipo de interesse público ou desenvolver um projeto social. Ele é disciplinado por um decreto federal, que é o decreto 6.170 de 2007. Esse decreto, ele regulamenta a lei de licitações, que é a lei 8666 de 93. O decreto, ele define que contrato de repasse é um instrumento administrativo de interesse recíproco, por meio do qual a transferência dos recursos financeiros se processa por intermédio de instituição ou agente financeiro público federal, que atua como andatário da União. E que termo de execução descentralizada é um instrumento por meio do qual é ajustada a descentralização de crédito entre órgãos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e seguridade social da União, para a execução de ações de interesse da unidade orçamentária descentralizadora e consecução do objeto previsto no programa de trabalho, respeitada fielmente a classificação funcional programática. Então, quando o governo faz um convênio administrativo, ele tem que transferir recursos públicos à entidade privada ou à entidade pública. Como que ele faz isso? Através de um termo de execução descentralizada ou um repasse financeiro. Então, isso tem que ser, logicamente, colocado no papel de uma forma formalizada. Então, o governo tem diversos tipos de convênios, por exemplo, governo com a polícia. Então, o convênio pode ser feito transferindo recursos para a polícia estadual, por exemplo, para que ela execute algum serviço dentro de um município, por exemplo. É uma entidade social, para que ela faça algum tipo de projeto social para as crianças ou para pessoas que estão em algum tipo de dificuldade. Então, o governo faz a transferência de dinheiro público através de um convênio. O contrato administrativo é diferente do convênio. Então, o traço diferencial entre o contrato administrativo e o convênio não é oposição ou não de interesses, pois não há interesses contrapostos. As pessoas contratam inicialmente para realizar, através de cooperação e da colaboração mútuas, determinado objeto. Os objetivos nos convênios administrativos são os mesmos, gente. Então, quando a gente faz um contrato, seja ele um contrato particular, um contrato administrativo, as partes envolvidas no contrato, elas têm diversos interesses e cada uma tem um interesse diferente da outra. Então, no contrato administrativo que a gente estudou, a administração pública tem um interesse e o particular tem outro. Os interesses são contrapostos, que a gente chama. No convênio não é assim. A principal característica de um convênio é esse. Os interesses da administração pública são os mesmos da ONG, da entidade sem fins lucrativos, ou da própria entidade administrativa. Então, os interesses são idênticos, são os mesmos. Então, esse é o traço característico de um convênio administrativo. As entidades privadas sem fins lucrativos que pretendam celebrar convênio ou contrato de repasse com órgãos ou entidades da administração pública federal, isso acontece no governo federal, deverão realizar cadastro no sistema de gestão de convênios e contratos de repasse, que é o SICOV, conforme normas do órgão central do sistema. Então, em relação a convênios federais da administração pública federal, existe um sistema. A gente colocou nos nossos textos, isso está no nosso material. Eu sugiro que vocês acompanhem o site do sistema de convênios e lá tem desde toda a legislação até como uma entidade pode se candidatar a fazer um convênio com a administração federal. No estado de São Paulo existe também um site em relação a convênios estaduais. A administração federal se antecipou, ela criou esse convênio, esse sistema, onde as pessoas, através dele, encaminham os seus projetos para que o governo analise ou às vezes participando até de um tipo de concurso cultural, por exemplo, e que depois, se celebrados, haverá transferência de recursos federais às entidades que estão dentro do convênio. Existe licitação nos convênios? Não. Não há procedimento licitatório prévio, como acontece em relação a boa parte dos contratos administrativos. O que existe dentro dos convênios e que a doutrina fala muito é que existiria a necessidade de a gente fazer uma seleção de quem vai celebrar esse convênio com a administração pública. Isso pode ser feito. A formação de parceria para execução descentralizada de atividades por meio de convênio, termo de uma parceria com entidades privadas sem fins lucrativos, deverá ser precedido de chamamento público ou concurso de projetos a ser realizado pelo órgão ou entidade concedente, visando a seleção de projetos ou entidades que tornem eficaz o objeto do ajuste. Então, o que muito se discute na doutrina é a licidade desses projetos. Como que a gente vai garantir que um convênio não seja ilegal? Ele tem que ser fiscalizado, inclusive. Toda vez que um convênio é formalizado, o poder legislativo tem que ser comunicado disso. Então, a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa tem que ser comunicado que foi feito determinado convênio, até para que possam fiscalizar a licitude dele. A celebração de convênio, o acordo, o ajuste pelos órgãos ou entidades da administração pública dependem de prévia aprovação competente de plano de trabalho proposto pela organização interessada. Então, quando a organização apresenta um projeto de um convênio com a administração pública, ela tem que expor os motivos desse projeto, expor como vai ser o trabalho prestado e, no fim, prestar contas do dinheiro onde foi aplicado. Quais são as cláusulas necessárias em convênios celebrados pela União e entidades? A indicação da forma pela qual a execução do objeto será acompanhada. Então, um projeto de um convênio tem que ser muito bem desenvolvido. Então, a administração pública ou mesmo as entidades sem fins lucrativos, elas têm que indicar como que esse projeto vai ser executado. É proibido, é vedado para o conveniente, estabelecer contrato ou convênio com entidades impedidas de receber recursos federais. Algumas entidades, por diversos tipos de problemas, estão proibidas de fazer qualquer tipo de convênio com a administração pública. Então, o dinheiro público não pode ser repassado para ela. O dever da parte que receber os recursos é de prestar contas. Isso é muito sério. Então, a obrigatoriedade de prestação de conta, ela vem de lei. Então, o projeto é apresentado, deve existir uma forma de a gente selecionar o projeto do convênio e nesse projeto, quando o projeto for confeccionado, deve existir uma proposta correta de como o convênio vai ser desenvolvido, onde o dinheiro vai ser aplicado. E ele tem que ser formalizado de uma forma correta. Existe uma exceção prevista na lei, que em caso de calamidade pública, a gente não precisaria fazer todos esses projetos, porque é uma situação excepcional. Então, é isso, pessoal. Esses são os convênios. A principal característica é a falta de licitação pública dentro deles e o acordo de vontade entre as partes, que é o mesmo. As vontades são as mesmas. Agora, eu sugiro que vocês leiam o nosso material, estudem o nosso material e façam os nossos exercícios. Até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho